Olá pessoal, estou aqui no empreendimento Caco PC e vou mostrar para vocês como é o apartamento humanizado, que é chamado de apartamento modelo que está na torre. Vou passar aqui para vocês ver como é que está a obra, tá? E aí vou mostrar tudinho para vocês, tá bom? Então pessoal, estou mostrando aqui para vocês como é que está a obra do Caco PC adiantado, tá? Vai entregar, tá? Agora no final do ano, em dezembro, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o apartamento modelo, como vai ser entregue, tá pessoal? Ó, apartamento de dois dormitórios, tá? 40 metros, aqui é a parte da cozinha, aqui é a parte da sala, tá pessoal? Ó, um dormitório, tá bom? Aqui é o banheiro, tá? Não repara a bagunça, tá pessoal? Porque o humanizado a gente está usando aqui como escritório também, porque não tem mais estande no local, né? E as obras estão aceleradas, aqui é outro dormitório, tá? Esse andar que eu estou aqui, é o terceiro andar, tá pessoal? Aqui, ó, do terceiro andar já tem até vista, ó. Essa vista aqui dá para o lado da CPC indo lá para a direção de aderno, tá? Então, pessoal, o custo aqui está muito bom de comprar ainda, se você quer unidade, tá? Eu tenho unidade com vaga, tá? E tenho unidade sem vaga, tá bom, pessoal? Só me procurar, eu busco crédito para você, faço tudo direitinho, tá? E aí você consegue comprar, tá bom, pessoal? Então, vocês vão me chamar, corretor Niterói da Carlos. Ó, vou mostrar um aqui que está em obra também, tá? Esse aqui está em obra, tá? Já está entrando na fase de acabamento, tá? E aqui vou mostrar a vista para o outro lado, ó. Ah, aqui também vou mostrar para vocês a piscina. A piscina fica aqui no andar alto, então sempre vai bater sal, tá? Aí você vê, ó, estou aqui no terceiro andar, já tenho uma vista. Essa vista, com certeza, vai ser praticamente eterna, tá bom, pessoal? Apartamento muito legal, ó. Pertinho da CUP-PC, uma travessa da CUP-PC, dá uns 100 metros até a CUP-PC ali, ó, corredor de ônibus, tudo fácil, tá, pessoal? Só me procurar, corretor Niterói, tá bom? Aí, pessoal, estou mostrando para vocês aqui, ó, o CUP-PC por fora. A lateral aqui, ó, já está tudo com janela, tudo bonitinho, tudo no acabamento, na pintura, tudo direitinho, tá? Vamos entregar em dezembro, hein, pessoal? Já dá tempo, já tem unidades à venda, hein? E vou mostrar para vocês a distância dele para o CUP-PC, tá bom? Então, eu estou aqui, ó, em frente a ele, um pouquinho mais para frente dele, ó, e aqui onde eu vou mostrar, ó, descendo a avenida CUP-PC. Vai dar uns 150 metros aí, ó, pertinho, corredor de ônibus, condução para todo lugar, tá bom, pessoal? Sabe procurar, corretor Niterói.